Boa noite amigos do portal, essa é a nossa hora da Ave Maria espiritualista. Saudações fraternais. Vivemos em um mundo onde muitas vezes buscamos sinais extraordinários e revelações grandiosas, esquecendo-nos de que o verdadeiro ensinamento de Jesus está presente nas ações mais simples e humildes do nosso dia a dia. Cada gesto de bondade, cada palavra de conforto e cada ato de serviço ao próximo são formas de manifestar o amor e a luz do Evangelho. Não devemos esperar por milagres para fortalecer nossa fé. Ao invés disso, devemos perceber que o milagre reside em nossa capacidade de viver conforme os ensinamentos do Mestre, independentemente de nossa situação atual. Ao agirmos com amor, compaixão e humildade, tornamos-nos verdadeiros discípulos, respondendo sinceramente ao chamado divino. Deixe o seu nome nos comentários e se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e seja um semeador da luz. Reserve a sua água para a energização. Com fé, com Deus, Jesus e Maria, vamos rezar. Querido Senhor, ajuda-nos a ouvir e praticar teus ensinamentos com sinceridade e dedicação. Que possamos reconhecer tua presença viva em nosso cotidiano e agir conforme tua vontade, sendo humildes em nossas tarefas. Fortaleça nossa fé e remove a nossa preguiça e vaidade de nossos corações, para que possamos servir com verdadeiro amor, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de mãe, mas ainda amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga. Mãe, nossa Mãe. Senhora do Amor. Mãe dos mil nomes. Nós somos teus filhos. E contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.